O que você poderia falar sobre o seu momento que você está vivendo com a camisa do Fluminense? Você chegou no início desse ano, em janeiro, são três meses já aqui. O que você poderia falar sobre esse momento teu que você está vivendo com a camisa do Tricolor? Bom, acho que esse é um momento muito bom na minha carreira. É a primeira vez jogando em outro país. Estou fazendo o melhor para o Fluminense. Desde que cheguei, falei que ia entregar tudo e agora estou muito feliz porque estou fazendo gols, estou entregar o melhor para o Fluminense. E espero que o brasileiro também possa fazer muitos gols, fazer boas partidas e fazer o melhor para o Fluminense. Até que ponto o esquema de jogo do Fernando Diniz te ajuda nesse sentido sobre esse momento seu que você está vivendo e o Fluminense já conhece seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil, que é o Santa Cruz. O que você poderia falar a respeito desses dois assuntos? Bom, acho que o esquema de Diniz te ajuda muito para mim. Sempre tento de dar o melhor. Falo com ele que se não encontro fazer gol, ajuda a meus companheiros para encontrar a vitória. Agora vamos enfrentar um rival importante na Copa do Brasil. Falei com meus companheiros. Eles conhecem mais do que eu. Falaram que é um rival de tradição. Vai ser um partido importante. Vamos começar no Rio e devemos sacar a diferença aqui como locais. Johnny, boa tarde. Normalmente, quando um estrangeiro vem para o futebol brasileiro ou para qualquer outro país, tem um tempo de adaptação para conhecer a cultura e tal. E você sacou a camiseta e começou a julgar muito bem. O que você poderia falar? Por que você não precisou desse tempo de adaptação? São os companheiros? Pode falar um pouquinho quem são os seus amigos no grupo, a cidade? Por que a sua adaptação está sendo tão fácil? Bom, a minha adaptação foi fácil porque de que cheguei me mentalicé em fazer o melhor, em conhecer rapidamente meus companheiros. Mateus me ajudou muito porque é o que fala mais espanhol. Então, a minha adaptação foi fácil. Já conhecia muito o futebol de Brasil. Havia jogado com vários times. Também tive a oportunidade de fazer gols na sul-americana. Então, conhecia a Liga Brasileira. Quando cheguei, tive a oportunidade de fazer a estrella com dois gols. Então, para mim foi importante. Agora que tenho mais amizade com meus companheiros, trato de falar muito com eles e entregar o melhor sempre. Deixa eu perguntar uma coisa. Que palavras em português você já aprendeu? Fala aí um pouquinho. Agora estou aprendendo. Aprendi, obrigado. Só que aqui no Brasil se falam coisas parecidas com a Colômbia. Então, foi fácil para mim adaptar-me também para falar com meus companheiros. Então, Johnny, você acha que já mostrou tudo o que você sabe ou tem mais ainda para mostrar? Não. Agora estou começando. Falta entregar muitas coisas para a Fluminense. Mostrar o que é Johnny Gonzalez, bem o Brasileiro. Um torno importante. E acho que vai ser importante para mim. Para o meu sonho de chegar à seleção do meu país. Então, tenho que entregar tudo o que falta. Vai, Gerson. Existe a possibilidade do Everaldo deixar o Fluminense. E, consequentemente, o Pedro, obviamente, está voltando ao time. E você exerceu uma outra função. Qual a função que você se sente mais à vontade dentro de campo? É essa que você vem atuando como falso 9? Ou ser aquele jogador de lado de campo? Bom, minha função habitual é jogar por os lados. Em Júnior de Barranquilla, jogava por os lados. Mas, últimos jogos, joguei de centroavante. Uma posição que conheço. Agora estou jogando de centroavante. Penso que essa oportunidade de jogar por os lados. Ou, quando volte o Pedro, vai tomar a decisão do Diniz. Eu estou tratando de dar o melhor. Todos estão entregando no campo. E agora vêm os partidos importantes. E o professor me necessita por os lados. Centroavante. Vou tratar de dar o melhor. E seguir fazendo goles. E boa aceitação. Só um... Johnny, você falou um pouquinho sobre o Santa Cruz. Mas, só o que os seus companheiros disseram sobre o adversário. Bom, agora que eu soube que jogamos com o Santa Cruz, eles falaram que era um time forte, que tinha uma torcida de tradição. Vamos jogar em um estádio que vai estar cheio. Então, vai ser um partido importante. Agora, sacar a diferença em Rio. e tratar de fazer um partido inteligente em Recife. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto